O Marcelo Fernandes faz com o Oswaldo, que não fala sobre a escalação. Ninguém tá aqui querendo esconder alguma coisa de vocês, simplesmente nós estamos com problemas médicos, não só do Robinho, volta a frisar, e nós temos que esperar até o momento. Após duas semanas afastado com o Dengue, Guerreiro volta com tudo ao Corinthians, hein? Ele provoca os rivais e minimiza o fato de o Timão não estar na final. Total listão. A unidade de cooperadores, coisas grandes, e bichar para Palmeiras e Santos se matar em Curicete, que gosta de campeonatos grandes, coisas maiores, não é? O Lênico Guerreiro! Rio de Janeiro, volta a pouco se prepara.